A nossa feira de emprego vai-se realizar em dois dias, nos dias 22 e 23 de maio. E a necessidade da criação do evento com estes dois dias é que tivéssemos um primeiro dia formativo com workshops e palestras e um segundo dia com a presença dos stands e das entidades empregadoras. Ou seja, das entidades empregadoras em modo stands. Num primeiro dia vamos ter um vasto leque de workshops, desde public speaking, entrevista, como construir um currículo e a sua análise. Vamos ter um leque de cinco sessões durante todo o dia. E num segundo dia, para além de sessões específicas de cada curso, ou seja, ao mesmo tempo vai estar a decorrer uma palestra de cada um dos três cursos, com assuntos específicos para cada. A seguir teremos também testemunhos, ou seja, achamos que havia a necessidade também de termos estudantes que agora estão a trabalhar para nos dar o testemunho de como é entrar no mundo do trabalho, como é a saída de um curso para procurar o emprego, as dificuldades que atravessaram, entre outras. E no restante dia, no segundo dia, teremos então as entidades empregadoras, aqui presentes, vão ser cerca de dez, onde os estudantes poderão dirigir-se a elas, tentar perceber se elas estão a aceitar vagas de trabalho, se estão a aceitar estágios curriculares, estágios profissionais. E de um certo modo, terem este primeiro contacto com as entidades que poderão ser as entidades do futuro onde eles vão trabalhar.